Bom dia, replay na área, tudo bem? Tudo! Para os clubes da série C e D, não muito bem, né? As competições estão suspensas por causa de uma briga de quatro clubes na Justiça Comum. O Salgueiro e o Santa Cruz já iam fazer a estreia neste domingo e agora? O que os tricolores vão fazer? As respostas aqui com o diretor do Santa Cruz, Constantino Júnior, já aqui no estúdio, vai bater um papo com a gente. Só que também tem as novidades do Náutico e do esporte. Antes, a gente começa com a rede balançando pela Copa do Brasil. O tricolor paulista despachou o Goiás, que abriu o placar com este chute cruzado de Ricardo Goulart. Mas aí, na saída de bola, contra-ataque rápido, Ejadson marcou um belo gol. Bruno Cortes para o São Paulo e Egídio para o Goiás também marcaram. Mas a vaga ficou mesmo para os paulistas, que vão enfrentar o Coritiba. Jogando em casa, o time paranaense goleou vitória por 4 a 1. O Palmeiras passou pelo Atlético Paranaense. Luan abriu o placar depois desta boa jogada pela direita. O zagueiro Henrique ampliou. O Palmeiras aguarda o vencedor do confronto entre Bahia e Grêmio. E a outra vaga saiu hoje à noite, 9 da noite, no Estádio Olímpico, Grêmio e Ressé do Bahia, podendo perder por até 1 a 0 para se classificar. Daqui a pouco tem as novidades do esporte, do náutico. E ontem o Santa Cruz foi a Maceió enfrentar o CSA. O time formado por jogadores da base perdeu por 3 a 0. O CSA entrou em campo para enfrentar o time principal do Santa Cruz. Só que o time pernambucano enviou o sub-20, o que irritou o técnico Lourival Santos. Com bola rolando, o CSA foi superior. E logo abriu o placar com o Ronaldo cobrando falta, do mesmo jeito do primeiro jogo, lá em Recife. Pouco tempo depois, ataque do CSA. No rebote do goleiro do Santa Cruz, Simval não desperdiçou. 2 a 0 o CSA. No segundo tempo, 12 substituições de uma vez só. Aos 12 minutos, Alisson tocou para Leandrinho, que fez um belo gol. Um chute forte, cruzado, no fundo das redes. CSA 3, Santa Cruz 0. A única chance do time sub-20 do Santa Cruz foi esse chute do Nunes. Mas Anderson acabou segurando. Constantino Júnior, bom dia. O pessoal ficou na bronca lá, porque foi o time sub-20 do Santa Cruz. Existiu algum tipo de acordo? Existiu algum tipo de acordo de mandar o Santa Cruz. Eles representaram o de Santa Cruz, o time sub-20. A gente tem uma competição muito difícil. Essa série C começando, que na nossa cabeça não tinha ainda ideia dessa paralisação judicial. Então, acho que ficam na bronca só pelo momento, mas foi bom para dar bagagem aos nossos atletas. Sobre essa paralisação, o que vai acontecer com o Santa Cruz? Qual o posicionamento que o Santa Cruz tem da CBF? Não tem jogo domingo. E aí, o que acontece? O posicionamento oficial é o único que a CBF mandou um ofício falando que a competição estava paralisada. Nós também recebemos, consultamos o nosso advogado, inclusive o mesmo advogado que entrou para paralisar a competição pelo Santo André. E a convicção, não vou dizer a certeza, porque depende da justiça, mas é uma chance muito grande de na próxima semana já começar e ir no mais tardar com 15 dias. Então, a gente sabe que é um tempo que a gente tem que estar preparado. Os atletas têm que continuar essa preparação, focados, para que a gente não perca e não relaxe, não saia desse pensamento de início de competição. Será que isso é prejuicial ao Santa Cruz? Bom dia, Marcial Júnior. Bom dia, Diego. Santa Cruz vinha jogando, isso é prejuicial para o time? Claro, claro. Prejuicial a todas as equipes que estavam prontas, programadas, jogador fica focado, perde um tempo, por um lado. De outro lado tem regularização de jogadores, jogadores lesionados que podem ser recuperados. Acho que é dessa forma que o Santa tem que aproveitar, para recuperar os lesionados, regularizar quem está sendo contratado recentemente. E, como disse o Constantino, não perder o foco da competição que vai começar ou domingo daqui a 8 dias, ou daqui a 15 dias, mas uma hora ela vai começar. Constantino, muda a programação, o que o clube vai planejar para não perder esse ritmo? Não, muda só a programação no nível de, por exemplo, sábado estava programado um recreativo para que o jogo fosse no domingo, então a gente vai aproveitar os dois períodos. Domingo também. O importante, nessa hora, além, lógico, da nossa preparação física, lógico, a recuperação do nosso atleta que a gente está no DM, que a equipe fique mentalizada, bem de cabeça, para que evite qualquer tipo de relaxamento ou de falta de concentração na competição. Ok? Daqui a pouco, Constantino Júnior vai falar sobre reforços, viu? Afinal, lateral esquerdo, Jefferson, ex-Nalto, foi contratado ou não, hein? Daqui a pouco ele vai falar com a gente, só que agora, Marcelo, a gente tem taça Libertadores. O Fluminense ia bem, hein? Constantino assistiu? Será? Ia bem, ia bem, ia bem no finalzinho. Adeus, Libertadores. Jogando no Engenhão, o Fluminense abriu o placar com este gol de falta de Thiago Carleto. Só que o Boca Juniors é daqueles times que tem a cara da Libertadores. Com muita raça, o time argentino empatou aos 45 minutos do segundo tempo. Santiago Silva aproveitou o rebote e classificou o Boca para a semifinal. Aí, derrota. O Thiago Silva é a cara do Fabrício Alá. Parece, né? Parece que o Thiago Silva tem no fundo do tempo. São gêmeos, né? Também no finalzinho, o pessoal todo acompanhou, né? Também no finalzinho, o Corinthians, com o gol de Paulinho, acabou eliminando o Vasco. A gente confere os gols aqui. O lance perdido, né? O Diego Souza perdeu esse gol. Ah, primeiro esse lance... Nossa! Que o Cássio toca na bola, hein, Diego? Que furada do Diego Souza, hein? Ele ganha a bola no meio, nessa rebatida, ó. Leva. Todo o tempo, não tinha ninguém marcando. O balanço e tira o goleiro. O Cássio ainda toca nela, né? Boa saída do Cássio. Tocou nela, tocou nela. E aí, o castigo no final, o gol do Paulinho de cabeça. Corinthians classificado. A semifinal. E hoje tem Santos na Libertadores. Será que vai dar Santos? Eu acho que o Santos tem condição de ganhar. Joga em casa, o jogador foi só 1x0. Não sei se o Ganso joga, acho que joga ainda, depois vai pra cirurgia, né? Mas eu acho que vai dar Santos. Ok, fica aqui, Marcia, porque eu vou falar agora de Série A. O Náutico conta com dois ex-cruzeirenses para se dar bem no próximo sábado contra o Cruzeiro. Ele, Carlos Volante, 26 anos, 1,74 metros, 70 quilos. Araújo, atacante, 34 anos, 1,72 metros, 67 quilos. Um já passou dos 100 jogos com a camisa do Náutico. O outro chegou neste ano ao clube. E até agora, só fez uma partida. E o que esses dois jogadores teriam em comum? Os dois surgiram para o futebol em Caruaru, no Porto. Mas seria essa a única coincidência? Não. Ele, Carlos e Araújo se destacaram também no Cruzeiro. O Volante jogou no Clube Mineiro de 2008 a 2010. Foram 95 jogos e dois gols, chegando até a disputar a Taça Libertadores América. Campeão Mineiro em 2008 e 2009. O atacante jogou por um ano e meio no Cruzeiro. 2006 e parte 2007. 39 jogos e 19 gols. Campeão Mineiro em 2006. Agora no Náutico, os dois vão ter pela frente no próximo sábado, justamente, esse time onde se destacaram. O Cruzeiro. Sensação especial para os dois. Ainda maior para o mais famoso, que passou por lá e que tem tudo para virar ídolo por aqui. Já no primeiro jogo contra o Figueirense, Araújo deixou dele de pênalti. Mas ele ainda busca o ritmo ideal. Eu não sou muito acostumado de perder lances assim. Então, eu acho que isso também atrapalha um pouco por não estar tanto tendo por sem dar uma sequência de jogos. Então, procurar agora nos próximos jogos. A cada jogo, com certeza, vou crescer e procurar sempre acertar as oportunidades de gol que aparecer. Ritmo melhor, ele já espera mostrar no sábado contra o Cruzeiro. E aí, logo, vem aquela dúvida. Será que se rolar gol, vai mesmo ter comemoração? Bom, não comemorar. O profissional, quando está defendendo uma equipe, eu acho que não tem nenhum problema você comemorar. É claro que a gente tem um respeito, porque já passou pelo clube, tem uma história no clube também. Mas hoje eu estou jogando pelo Náutico. Então, tendo um gol aí, comemorar e principalmente jogando em casa. Vai ser o primeiro jogo em casa com a torcida, comparecendo aí também, nos ajudando. Então, a emoção, você não tem como não comemorar fazendo um gol aqui nos afetos. É o Araújo que promete comemorar no sábado. E o Náutico lançou agora pela manhã a nova camisa do time. Esse é o terceiro uniforme desta temporada. E você aí pode ganhar, viu? Quer ganhar essa camisa? Entra no nosso Twitter, arroba Replay TV Jornal. Explica o porquê você merece ganhar esse novo uniforme do Náutico. Usando a hashtag Replay, a melhor frase escolhida pela nossa equipe, ganha. Então, se liga no Twitter, arroba Replay TV Jornal. Agora é a hora do esporte aqui no Replay. Na Ilha do Retiro, a esperança está de volta. Será que a torcida encontrou mesmo uma dupla de ataque ideal? O bonito gol que Marquinhos Gabriel fez contra o Flamengo no último sábado quebrou um jejum que já durava mais de um mês entre os homens de frente do esporte. Por sinal, faz tempo que um atacante não consegue emplacar pelas bandas da Ilha do Retiro. Será que a torcida lembra quem foi o último? É, Helio. Cara, teve vários, mas pra mim, de lembrança mesmo que eu tenho, é o Marcelo Rocha. Leonardo. Só ele. Pelo menos na época que ele estava jogando, estava em forma, jogava, jogava, e a gente esperava alguma coisa dele. E aconteceu. O faro de artilheiro desses caras realmente era apurado. Leonardo, por exemplo, marcou cinco vezes em um só jogo do Campeonato Nacional, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. Um passado que já está bem distante. De todos esses goleadores citados pela torcida, o mais recente, Leonardo, jogou no esporte há mais de dez anos. Só que a dupla de ataque que começou este brasileirão espera dar motivos para que os rubro-negros se tornem um pouco menos nostálgicos. Tomara que sim, né? A gente fez uma boa partida e acho que isso é a consequência dos bons jogos que a gente tem que fazer, né? O gol vai sair naturalmente. É a questão do entrosamento, né? Às vezes eu prefiro a bola de uma forma, o Marquinhos prefere de outra, né? E a gente vai poder acertar esses detalhes para onde você pedir a bola, a bola chegar para poder concluir. Ele também é jogador de velocidade, daí a gente não pode ficar muito longe um do outro, porque senão na marcação até fica muito difícil. Isso que a gente vem conversando bastante e o Mancino também vem passando o que a gente tem que fazer. E já que o próximo desafio é contra o Santos, domingo na Vila Belmiro, os dois atacantes vão contar com as orientações de alguém que conhece muito bem o adversário. O zagueiro Bruno Aguiar jogou dois anos no Peixe e diz o que os colegas precisam para achar o caminho do gol. A dica é eles fazerem o que eles fizeram aqui, né? Bastante movimentação, né? O Felipe teve uma ótima estreia, né? O Marquinhos Gabriel também, jogador muito rápido de movimentação. É fazer isso aí, é fazer o que eles sabem. Marcelo, qual a dupla de ataque ideal? O que é que tem de diferente nessa nova dupla? O Felipe Azevedo e o Marquinhos Gabriel? Eles são mais rápidos, né? Mais velozes. O Jaime e o Jael, por exemplo, o Jael fazia muito um jogador de referência ali de área mais preso e o Jaime saia um pouco mais. Só que o Jaime também tem umas características parecidas com a do Jael. Aí não se davam bem. Agora os dois saem, mas tem velocidade para chegar na área. Eu acho até que se o Sport achar um atacante de referência, pode jogar com o Felipe vindo de um lado, o Marquinhos Gabriel vindo do outro. Mas a dupla ideal é sempre um de área, boca de sida, e também até sai um pouquinho mais. E o segundo atacante é aquele que flutua mais. Quem contratou muito atacante foi o Santa Cruz, Fabrício Ceará, o Paulista. Tem mais contratação pela frente, Constantino? O pessoal falou muito sobre o Jefferson, ex-lateral do Nauta. O Jefferson está contratado? Não, não está contratado. Já se foi sondado, mas tem uma situação de contrato ainda com o Nauta. E também, mas existem outros nomes na lista, na nossa lista. Então também não vamos nos precipitar. Se ele solucionar esse problema de contrato, o Santa Cruz contrata o Jefferson? Olha só, tem tempo também, né? A gente não vai esperar a vida toda. Já tem outro nome, só tem Renato. O Renato faz muita função de ala, né? Então lateral de ofício a gente não tem. Tem Renato, então a gente tem que mudar a característica de jogo para poder cobrir as subidas do Renato. Então agora temos certo aí já um zagueiro, um goleiro que deve estar chegando aqui amanhã. O goleiro é conhecido da torcida pernambucana? Não, não é conhecido não, mas assim, é um bom goleiro, um goleiro que já tem uma certa bagagem. Mas assim, a gente sempre procura pesquisar muito, olhar o lado técnico. Foi muito bem referendado e certamente vai fazer um bom trabalho no Santa Cruz. E um zagueiro e um goleiro, então, para por aí? Não, vamos aí moldando, vamos lapidando o time e de acordo com a necessidade a gente vai contratando durante a competição. Bem rápido, e esse Ronaldo do CSA agradou? Olha, é um bom jogador, mas assim, a gente só em bolas paradas, a gente também não pode só tirar isso como parâmetro. Se eu contratar um jogador, tem que analisar todo um histórico, é bom para que a gente fique de olho. Ele é novo, ele é novo, é oriundo das divisões de base, CSA, agora temos que ter cuidado porque a contratação é uma coisa muito séria. Ok, obrigado Constantino e João, obrigado por participar. Valeu Constantino, boa tarde, tudo que é bom? Merece replay, tchau, boa tarde. Um abraço, até amanhã.